Oi! Oi, pandinhos! Sejam bem-vindos para mais um vídeo. E hoje, pessoal, eu estou aqui no Thor of Hell para fazer um desafio. Que é o desafio, se cair ou morrer, tem que cantar. E, gente, os créditos vão aqui para o canal Unigirl Vlogs e para o Giancoffee, que foi nos deles que eu vi primeiro. Então, gente, tem uma inscrita aqui, a Kawane. Um beijo! E, gente, como é que funciona? Já vou começar aqui, né? Se eu cair ou morrer, eu vou cantar, gente. Mas é zoeira, pelo amor de Deus. Eu não vou cantar bonito. Não esperem que eu cante bonito. Eu vou cantar... Sabe quando você está cantando assim, na vida à toa? Então, vai ser tipo isso. Eu espero. Eu não morrer nem cair, gente. Porque senão vocês vão ver o desastre que vai ser isso aqui hoje. Mas é zoeira, pelo amor de Deus. Levem na zoeira. E já deixa seu like e se inscreva aqui no canal se você ainda não é inscrito. Tá, beleza. Aqui já foi. Ae, gente. Passamos de boa aqui a primeira fase. Então, vamos lá, gente. Será que eu consigo, até o final do vídeo, ficar sem cantar? Não, mas acho que uma eu vou cantar, né? Não vale, gente. Eu não caí lá embaixo. Não vale. Não, não vale, gente. Eu não caí lá embaixo. Será que vale? Será que valia? Eu não sei. É que, tipo, eu não caí, tipo, lá embaixo, que nem a gente cai, sabe? Eu só caí de uma fase pra outra. Ah, não, gente. Não vale, né? Por favor. Ai, gente. É que se não tivesse aquela fase ali, eu teria caído lá embaixo, né, gente? Por que que... Ai, Natasha. Ai, que ódio. Tá, eu vou cantar primeiro. Eu vou continuar passando, gente. Normalmente aqui. Eu vou cantar primeiro a da Melanie, porque eu gosto da Melanie. Tá. Chega. Meu Deus do céu, gente. Tá. Mas é zoeira mesmo, gente. Eu não tô cantando cantado. Aham. Sei. Vamos lá. Cantando cantado. No momento, Natasha viajou nas ideias. Tadinha da escrita, gente. Tá. Ai, meu Deus. Tem que ter cuidado disso aqui, gente. Até hoje, eu não sei passar direito essa fase, gente. Se tem uma fase que eu não sou muito boa, é essa aqui. Porque ela é meio estranha. Mas tudo bem. Não dá de pular direto. Ai, gente. Sério. Ai, meu Deus. Ih, 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 ih. Uh, gente. Nunca mais. Nunca. Mais. Eu não acredito. Eu não acredito. Eu não acredito que eu caí. Gente, vamos pensar aqui uma música. Eu vou cantar do TikTok. É, vou cantar alguma do TikTok. Ah, já sei. Why are you so obsessed with me? Boy, I wanna know. Why are you so obsessed with me? Na 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 na. When everybody knows. Gente, meu Deus. Minha risada agora ficou parecendo um cachorro. Sabe aqueles cachorros quando tá chorando? Meu Deus, gente. O que que tá acontecendo, hein? Meu Deus. Tá. Vamos aqui na fase... Vamos dar uma cor pra essa fase. Se bem que parece um rosê, né? Tipo, meio que um rosê. Mas vai ser a fase... Patê. É a fase patê, gente. É a corzinha de patê. Não é a cor de patê, gente? É a cor de patê. E, pessoal, comenta aí embaixo qual música que vocês estão ouvindo muito recentemente, hein? Quero saber das playlists aí de vocês. Se vocês gostam de quê? Que música vocês estão ouvindo? Ah, na próxima vez que eu morrer, eu já sei o que que eu vou cantar. Eu vou cantar K-pop, que eu sei que vocês gostam. Aê! Passei, gente! Uhul! Eu vou ativar... Deixa eu perguntar pra inscrita. Posso ativar? Eu vou ativar porque ela tá lá embaixo, tadinha. Vamos ver se ela deixa. Gente, a próxima música que eu vou cantar vai ser K-pop, então. Ela não respondeu. Eu vou ativar. Desculpa, inscrita. Vou dar skip aqui. Acho que ela não se importa, não, gente. Ela não se importa. Eu já tava jogando aqui com ela. Eita, socorro. Tá, bora lá, gente. Tomara que eu não caia mais nesse vídeo, porque não estou a fim de cantar. Mas eu sei que agora vocês vão querer que eu caia só pra eu cantar K-pop, né? Que eu conheço vocês. Conheço vocês. Verdade. Gente, o meu gosto musical, ele assim, ele é bem aleatório. Tipo, eu gosto de qualquer tipo de música. Qualquer mesmo. Eu gosto de música que vicia, sabe? Que eu fico lá, tipo... Eu escuto uma música até eu enjoar dela. Daí eu fico lá ouvindo direto, gente. Direto. Aí eu enjoo, daí eu começo a escutar outras que eu começo a viciar de novo, gente. Mas atualmente eu tô viciada nas do TikTok. Porque eu estou utilizando muito o TikTok, gente. Viciada nem um pouco, né, Natasha? Que fase é essa? Ah, tá. Ah, é que geralmente eu acho que era pro outro lado. Por isso que eu tô estranhando. Beleza, gente. Estamos passando aqui de boas na Lagoas. Nada aconteceu por enquanto. Eu acho que eu vou passar essa aqui de boa, gente. Essa fase aqui, ó. Porque a gente tá quase no final. Então, tipo, sei lá. Aí vai lá, é um morro, né? Não duvido nada. É melhor eu parar de falar antes que isso aconteça, gente. Tá, espera passar. Ai, meu Deus. Corre. Tá. Opa. Pensei? Pensei? Então, não. Eu acho que você passou. Você passou? Novo modo de dizer passei. É passou, gente, agora. Tá, vamos lá aqui nessa roxo uva. Roxo uva, beleza. Tem uma outra que parece roxo açaí. Gente, que fase é essa? Eu nunca joguei nessa fase. Ok. Quer ver que eu vou morrer? Sabe por que eu nunca joguei, gente? Isso é injusto. Isso é injusto com a minha pessoa. E agora, pra qual que vai? Tá, pra cá. Nossa. Fase nova aqui, logo de cara, né? Tá. Ai, meu Deus do céu, gente. E agora? Vai morrer. Ma, ma, ma. Não. Ih, não. Ih. Nossa, olha onde eu caí, gente. Meu Deus. Nossa, que fase difícil aquela. Pera, tá. É por aqui. Gente. Ok, eu vou ter que cantar duas vezes agora, gente. Duas vezes. Tá, vamos pensar aqui numa música. Tá, vou cantar o primeiro... Eu nem lembro o nome do grupo. É Dala. Gente, eu não sei cantar em inglês, tá? É zoeira, pelo amor de Deus. Nem coreano, nem nada. Agora vamos cantar Blackpink, né, meninas? Deixa eu ver. Let's kill this love. Yeah, 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 yeah. Tan, 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 tan. Rompopom, popom, popom. Rompopom, popom. Ai, gente, arrasa aí. O legal que eu faço até é o ritmo da música, gente. Não é só cantar aqui. Tem que fazer o ritmo. Então, pessoal, vou esperar que a inscrita terminar lá e eu já volto com vocês pra gente continuar. Gente, vamos lá, então. É hora que passar. Ai, tomara que eu não caia mais, porque não estou afim de cantar mais, gente. Já paguei muito mico hoje. E eu vou pensar se eu vou cantar uma cantada, sabe? Tipo, cantar cantada. Porque, gente, pelo amor de Deus, não quero estragar o fone de vocês, aquelas. Tá, vamos lá. E, gente, se eu cair e eu morrer, eu já pensei na minha próxima música. Que vai ser do Now Night, gente. Porque eu sei que vocês gostam. Ai, gente, eu odeio essa fase verde, porque eu sempre bato minha cabeça, gente. Minha cabeça é de panda. Tá, eu vou cantar. É... Paraná. É... Paraná. 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 Desastre total, não quero mais essa fase, gente Pelo amor de Deus, Skip Ah não, essa roxa roxada eu não conheço, gente Eu não sei, eu vou morrer Ah, o jogo não tá cooperando comigo, gente Ele não tá cooperando com a minha pessoa A próxima eu vou cantar Vai ser da Melanie de novo Porque eu só escuto Melanie Martinez, gente Se você não conhece, conheça, é bem legal É bem legal Tá, vamos lá Eu gosto mais de músicas assim, gente, mas tipo... Tipo, não tão agitada, sabe? Depende. Pular aqui. Tá? Gente, essa fase eu não conheço. Eu não conheço mesmo. Eu só joguei uma vez num vídeo, só que eu tava com um escudo. Eu vou seguir a escrita. Tá? Aqui, não bate cabeça, tanacha. Aê, beleza. Agora é só esperar a plataforma. Então, eu acho que tem que pular naquela partezinha ali, né? Ai, gente. Meu Deus. Tá, vamos lá. Prepara. Passei, gente. Não acredito que eu passei a fase aqui que eu nunca joguei na minha vida. Beleza. Tá. E agora? Essa aqui é de boa. Essa aqui... Nossa, eu lembro no início quando eu comecei a jogar Thor, essa aqui era tipo muito difícil. Tipo, muito difícil mesmo. Eu não conseguia passar. Mas depois eu fui treinando assim e daí eu comecei a passar de boa. O segredo, gente, é você não ter medo dessa fase. Se você ficar com medo assim, tipo, nossa, tá vindo muito rápido. Daí você não passa. Você tem que só ir passando assim, sabe? Eu não acredito. Mas depois eu fui treinando assim e daí eu comecei a passar de boa. Eu comecei a passar de boa. Ai, eu sabia que eu tinha que esperar mais um tempinho. Tá, gente. Vou cantar. Acho que é a última música aqui. Na verdade, como é a última música, eu vou pegar o meu ukulele. Ukulele? Não sei como é que fala. Eu vou cantar It's You, que é a única música que eu sei tocar, gente. Então é isso, gente. Se você assistiu até aqui, já deixa o seu like e se preparem para o desastre. Eu não sei cantar. It's You, always You If I never gonna fall in love I know it's gonna be You It's You, always You Met a lot of people But nobody feels like you So, please don't break my heart Don't tear me apart I know how to start Just me, I've been broken before E chega! É isso! E até o próximo vídeo! Tchau! Tchau!